Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 13 do livro de números, nos versos 1 e 2 vemos ali que Deus poderia ter dado a Moisés uma visão da terra em que eles iriam entrar, mas preferiu envolver pessoas na missão. Ele conta conosco ainda hoje. Verso 20, viver no deserto desta vida não é fácil, mas Deus diz, sejam corajosos. 27 e 32, o relatório dos espias que foram lá observar a terra foi contraditório. Primeiro, a terra manava leite e mel, depois devorava seus moradores. O medo faz coisas. Verso 30, há pessoas que olham por cima dos problemas e contemplam o alvo, a vitória, e outras que só olham para os problemas. Há pessoas que não se contentam em ser negativas, gostam de espalhar seu negativismo. Deus nos livre disso. Que nós sempre sejamos pessoas que espalham o otimismo, a confiança em Deus, bons sentimentos, motivação. Verso 33, o que importa não é o que somos aos olhos, aos nossos olhos, mas o que somos aos olhos de Deus. Os espias que tinham medo, não é o caso de Josué e Caleb, que tiveram um relatório positivo e confiaram em Deus. Os espias medrosos se viram como gafanhotos perto dos gigantes que habitavam a terra, mas Deus os via como gigantes e não aqueles que habitavam a terra, porque Deus estava ao lado deles e ao lado de Deus é possível fazer proezas, é possível vencer exércitos, é possível vencer as coisas que se opõem no caminho da verdade, no caminho da pregação do evangelho na nossa vida. Quando confiamos em Deus, é como diz aquela frase, não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o problema que você tem um grande Deus. Ao lado de Cristo, ao lado do Criador do Universo, somos maiores que qualquer gigante. Confie nisso e hoje, ao ir para o seu dia de trabalho, de estudos, saiba que com Deus você é um gigante, você pode vencer, você está amparado nas mãos do Criador do Universo. Eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito feliz, abençoado, cheio de vitórias ao lado de Jesus.